Comecei no bordado eletrônico para ajudar a minha esposa, a qual tinha um ateliê de pintura e costura. Ela queria aprimorar, colocar nas suas peças o bordado eletrônico. Então resolveu comprar uma máquina de bordado eletrônico. Então fui para o YouTube buscar informações, vídeos e treinamentos em cima desse tema. Foi então que eu conheci o Léo e a comunidade Frija de Bordados. E me surpreendi com o tipo de conteúdo, com a forma didática dele trabalhar, dele fazer as lives. Passar as informações a respeito deste tema bordado eletrônico. Por isso resolvi ingressar na comunidade Frija de Bordados. Pois lá tem curso de edição de matrizes, tem curso bordando na prática, tem curso de vendas, entre outros. Além disso, o que mais me surpreendeu na comunidade Frija de Bordados foi a interação entre as pessoas, a participação, aquela ajuda que vem numa hora em que você mais precisa. Pois todos estamos lá um para ajudar o outro. Então foi por isso que resolvi entrar na comunidade Frija de Bordados. Temos lives exclusivas para os membros da comunidade e sorteios, eventos. E foi justamente em um desses sorteios, o nosso sorteio de Natal, que eu fui contemplado com a Brother BE815L. Fiquei muito satisfeito e muito agradecido por fazer parte da comunidade. Eu sou o Auricélio do Ateliê Mimos da Cris e sou membro, faço parte da comunidade Frija de Bordados, a maior e melhor comunidade de bordados eletrônicos do Brasil. Venha para a comunidade Frija de Bordados, você também. Frija de Bordados